Aplausos 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 Vai eu me der, meu senhor não vai cantar, e se não nunca foi, nunca vou me espelhar. Amém. O teu coração não está a palavra, para que não dorme e não pode mirar. Para que a cruzinha de palavras, fieta que não é postida. Para que a cruzinha de palavras, fieta que não dorme, para que não dorme, para que não dorme, para que não dorme, para que não dorme. Para que a cruzinha de palavras, fieta que não dorme, para que não dorme. Para que a cruzinha de palavras, fieta que não dorme, para que não dorme, para que não dorme, para que não dorme, para que não dorme. Para que a cruzinha de palavras, fieta que não dorme, para que não dorme, para que não dorme, para que não dorme. Para que não dorme, para que não dorme. Para que não dorme, fieta que não dorme, para que não dorme, para que não dorme. Ressabora, fieta que não dorme, fieta que não dorme. Ressabora, fieta que não dorme, fieta que não dorme. Ressabora, fieta que não dorme.